Fala rapazes, bem-vindo a mais um vídeo. Bem, eu tô numa tela diferente aqui, vocês perderam um conteúdo não muito importante, uma parte mortal, a tela fica semelhante sozinho, tudo e tal, e oh boy, você simplesmente poderia parar de, ah, eu tenho que apertar na tela, sim, tem que apertar na tela, só deixa eu arrumar, por favor, valeu, só deixa eu mexer em mão bem de cã aqui, bem rapidinho, uau, tá todo mundo vendo bem de cã, uau, não tô mais, é, vamos esperar a rapazada aparecer tudo, a gente brinca um pouco, que tem bunu ver aqui, é,Una Beveridge anyu não acabou de saber porque é isso, vai ajudar você a criar um não encaixar para se Third deck de volta khác, é pra gostar, o que ele viria para começar 영화 de finalidade, Enfim eu peguei duas skill points naquele vídeo cara eu gravei aqueles gede mas ficou um lixo, ficava um lixo, ficou um lixo imenso, Nossa Senhora um lixo um lixo um lixo um lixo um lixo tossed errado por causa da雄, Double kill! Monster kill! Dominion! Dominion! Double kill! Medi kill! Monster kill! Monster kill! Espero eu! Por favor, não apareça aquela monstase gay Para eu não ter que arrumar a resolução de novo Cara, essa área aqui é a pior areia que eu já vi na minha vida Coloque aqui fazendo um favor Valeu! Piece of heart Eu morri porque eu usava muito na direita Bendito jogo e recadado You can do it! Yeah, I can, for sure Internet Explorer, adeus A chapter Ruf 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 Internet, Internet Ahn, eu quero fazer uma coisa somada Magia E agora eu não quero mais Tomem um ventinho pro teclas Me por favor, tome um pouquinho de água Tome um pouquinho de água Porque tu é feito de papel Ut Por favor, poderia eu simplesmente deixar as janelas ali? Eu não quero jogar pela HP. Você encontrou 260 internet, uau, o doi. Ok, eu já consegui subir, ops, subir aqui sem menor problema. Enfim, o problema agora é subir ali em cima, consor, consor, por favor, coloque aqui. Filho de uma égua, arquivo, arquivo com rápido, por favor, não, coloque aqui, filho de um cão, aqui, anta, um pouco mais alto, não, oh boy, aqui, aqui, valeu. Nossa senhora, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, nossa senhora, nossa senhora, ali, fazendo favor. Ha! Otário! Otário! O... Uau! Aquilo foi alguma coisa? Internet Explorer ainda existe no Windows 10, por que isso ainda existe? Ninguém usa? Ninguém usa Internet Explorer. Qual é o poder pós do Internet Explorer? Sim, finalmente a gente vai enfrentar o Cursor. Enfim, o Darkness vai encantar o Cursor e vai ter um background bem legalzinho aqui, um background de um Hentai para ninguém. Ok, agora está criando caixa de texto. Ah, essa música é de Final Fantasy 12, é um jogo bom. Joguem. Aprendam como baixar ISO e gravar o DVD. Joguem no seu Play 2, porque é um jogo bom. Vale muito a pena jogar. Eu gastei 200 horas nesse jogo. 200 horas em Final Fantasy 12. Aprendam como baixar. Fecha o Desenvolvador. Qual é? Como que eu sabia de onde ia começar? Tá rápido, hein? Calma aí, meu amigo. Eu pensei que o Dash foi desativado. Enfim, eu acho que ele vai parar nesse momento. Então... Tô drogando ruim pra cacete. Nossa senhora. Então... Dá para curar todos esses momentos. Que eficaz? É um jogo para encontrar piças. Tchau, tchau. 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 Tchau.